Queridos e amados irmãos em Cristo, hoje mais que ontem, fortalecidos no amor de Jesus, Ismael, Pai João e todos os benfeitores espirituais, com os alicerces firmes, inabaláveis, conquistados pelo hábito diário de orações conjuntas, No intercâmbio com os benfeitores, unamo-nos em preces uns pelos outros, humildemente, reverenciando o amor fraternal que fortalecem elos e criam energias bem-fazejas e salutares, silenciemos. Aqui temos Prece do Anjo Ismael Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os Teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os Teus compassivos braços, abrigando-nos do mal. Levanta os nossos espíritos a majestade do Teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do Teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, Dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos Te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em Teu seio bendito a prece dos Teus últimos servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com Teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do Teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com Tua misericórdia, para que seguros e apoiados no Teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do Teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre Teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Graças a Deus.